Esse banco nômade que o pessoal fala, ele é um banco de verdade mesmo ou é tipo um Paypal, alguma coisa assim? É uma conta digital, né? O que aconteceu? O mercado internacional hoje, ele está muito democratizado. Está muito acessível. Isso é muito bom, né? Assim, comprar dólar há 10 anos atrás era uma coisa muito difícil. Hoje é bem mais tranquilo. Então, hoje a gente tem algumas contas digitais como Nômade, Wise. Então, qualquer um... Funciona como um banco, mas não é um bancão assim tradicional, né? Um banco mais de transferência, passa no débito. E é muito bom para isso, tá? Até não é fazendo propaganda, eu não recebo um patrocínio de ninguém, gente. Eu só faço propaganda da minha empresa. Mas são muito bons, principalmente o Wise. A Wise, eu sou cliente da Wise. Eu uso assim para transferir, sacar a viagem, essas coisas muito bom. E você também pode receber através de uma conta Wise quando você é para o Trust, depois você... É, só que aí vem outro ponto também. Tem que ver os valores. Porque, por exemplo, para valores pequenos, essas contas digitais super funcionam. Agora, quando, por exemplo, se eu for receber 300 mil dólares num banco digital, eu não confio. Eu também não. Eu, ah, mas é bom, mas... Eu não confio. Eu prefiro receber 300 mil dólares, sei lá, num site da vida. Sim. E é muito fácil abrir conta também em banco americano, esses tradicionais. Já que você tem que ir até lá. Tem essa dificuldade. Mas, assim, só com passaporte você abre. Sim. Então... Eu vi, tem um Citibank aqui em Brasília, inclusive. Eu não sei como é que é a questão de você ser cliente. Eu não sou. Mas, de repente, acho que pode. Um cidadão brasileiro traga alguma documentação ali pertinente e pode abrir uma conta. Eu sou cliente do CIT. Eu uso. O que eu falei, eu uso Wise e CIT como débito. Entendi. E aí eu recebo nessa conta do CIT. Tem um cartão. E aí compra as coisas e passa em dólar mesmo. Então, funciona muito bem. É bem tranquilo abrir. E a questão da Guardian. Você falou que nem pensa em abrir coisa para o Brasil, no ramo Brasil. E aquela conversa de que, não, mas o Brasil tem os maiores juros do mundo. Para quem quer especular, para quem quer não sei o quê. É um paraíso para ganhar dinheiro. Isso é lenda? Tem fundo de verdade? O que você pensa sobre isso? Sobre o lanço de, ah, vou investir nos Estados Unidos em dólar, mas lá é 1% ao ano. Aqui no Brasil é loucura. É real que vale menos, mas rende mais. O que você acha disso? É que, assim, a questão dos juros depende de qual momento da história que a gente avalia isso também. Porque não é só. Essa parte de investir no Brasil não é só considerar os juros, mas também o risco país. E, assim, hoje, beleza, tem os juros altos, mas esse juro real está sendo calculado com base no quê? No IPCA? Você está usando como referência o IPCA de inflação? O IPCA é altamente manipulável. Você acredita no IPCA? Não. Não, assim, é uma referência, mas não é o que reflete a inflação de fato. O aumento de preços que as pessoas sentem no bolso vai depender muito do segmento que a pessoa trabalha, com o que ela faz, com o que ela consome. O IPCA é uma aproximação muito porca da realidade. E o governo pode, sei lá, a qualquer momento incluir na cesta. Porque quem faz é o governo, é o órgão do governo. Então, essa história de, ah, eu descontei a inflação, tive juros, mas está usando o IPCA que já não está muito certo. Então, enfim.